Olá pessoal, estou aqui agora em Nova Caraíba, estou fazendo esse vídeo, as nossas estradas estão todas abertas, não existe estradas bloqueadas, não existe manifestações, isso é fake news, Caraíba está bombando, pelo contrário, muita gente chegando, graças a Deus, estou fazendo esse videozinho aqui ó, da estrada para mostrar a vocês que está tudo normal, tudo tranquilo e as estradas estão abertas. Caraíba está de portas abertas para o feriadão, e é isso aí galera, pode vir e não acredite em fake news, estamos juntos e misturados, valeu galera. As estradas normais, está funcionando tudo, não tem nada parado, não tem nada bloqueado, turistas chegando, cidade muito cheia, o nosso feriadão promete galera. E aí está a prova que as estradas estão todas abertas, beleza? E é isso aí, estamos juntos e misturados, e passando sempre uma boa informação para nossos visitantes, e claro, toda a nossa população. Um forte abraço, Deus no comando sempre. Um forte abraço, Deus no comando sempre. Um forte abraço, Deus no comando sempre. Acesse e veja os melhores eventos da região.